Carnaval é pro ar Ó o bloco do sujo Que não tem corazia Mas que faz alegria Para o povo salvar Ó o bloco do sujo Vem baixando na lata Alegria barata Carnaval é pro ar Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate Se não tem tamborim Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate na lata Bate, 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 carnaval é assim Olha o bloco do sujo Que não tem corazinha Mas que traz alegria Para o povo salvar Olha o bloco do sujo Vem baixando na lata Alegria barata Carnaval é pro ar Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate na lata Bate, 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 se não tem tamborim Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate na lata Bate, 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 bate Carnaval é assim Ah, seu namoré A inspired gotten balba A comece z сказала a bomba Do céu desponta E a lua anda contem Com tamanha esplendor E as pais florinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda taixora Morena da cor de madalena Tu não tens pena de Que vivo tanto pelos meus olhos Minha criança Tu não tens mais a lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar A estrela da alva Do céu te esconda E a lua tá louca Com tamanha esplendor E as mães florinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda, mas toda Morena da cor de madalena Tu não tens pena de Que vivo tanto pelos meus olhos Linda criança Tu não ensai na lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar Olá